Bem amigos, diretamente aqui da rodovia, voltamos aqui novamente, estamos aqui na cidade de Canas e eu quero registrar para você esse percurso aqui, que eu considero um dos percursos mais bonitos da rota São Paulo-Rio de Janeiro, nesse vídeo aqui nós vamos registrar essa região linda e maravilhosa que nós temos aqui, observem as belas imagens que estão aparecendo para vocês e eu quero dizer para vocês o seguinte, se você está chegando nesse canal agora, inscreva-se, curta, compartilhe, ative o sininho, espalhe para os amigos, pois todo dia às 8 horas da manhã temos sempre um vídeo novo no canal sempre trazendo uma novidade, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país Então, vamos que vamos, que como eu costumo dizer, é o que tem para hoje, a semana está fluindo e vamos curtindo aí as belas imagens aqui, a cidade de Canas, interior de São Paulo Lembrando vocês que nós estamos passando por uma região rural da cidade de Canas e que esta cidade está situada aproximadamente aí em 180 quilômetros da cidade de São Paulo Nós estamos cruzando aqui a divisa, cidade de Cachoeira Paulista Você está na região de Cachoeira Paulista Aí o GPS acabou de confirmar, região de Cachoeira Paulista muito verde, muito verde aqui na região Pai, meu companheiro está com pressa, hein? Passando pela direita Tá com pressa É isso aí, o GPS está registrando aí em tempo real aí O que vai acontecendo na roda de Rio? Dois minutos, dois minutos, dois minutos, dois minutos, dois minutos Sobra Peça desnecessária, tá vendo? Apertou o passo, tirou o pé Continua ali ó, devagarzinho agora Vai entender Literalmente, vai entender Vamos seguindo aqui no nosso ritmo Aqui em média 140 por hora Sabendo todos que Faixa da esquerda é o meu quintal de casa Vocês que me acompanham Já estão acostumados com isso Dessa forma nós vamos seguindo E registrando as velas Imagens que estão Aparecendo em nosso Para-brisa Em nossa telinha Para vocês que nos acompanham Virtualmente Essa aqui é a entrada Para a cidade de Cachoeira Paulista Observem ali na do Armado É o nome da cidade ali ó Se você vai para o centro de Cachoeira Paulista Pegue aqui a saída de número 39 E nós vamos seguindo Estaremos finalizando Este vídeo aqui Na cidade de Quieluz Quieluz Para quem não conhece É a última cidade Do estado de São Paulo Na rota São Paulo-Rio de Janeiro Pela rodovia Presidente Ultra Mais conhecida como BR-116 Vamos aqui O companheiro está extremamente lento Na esquerda Pedir passagem Ok Já abriu E vamos nessa Vamos seguindo o nosso ritmo Carreta está sinalizando aí Não entendi Não vai fazer outra passagem Não tem nada Da época Esquecendo A seta ligada A guia direita Aqui ó Nós temos a saída 36 A saída 36 Ela dá acesso A cidade de Silveiras Para você que não conhece Vou deixar um card Assim aqui em cima Onde eu tenho um vídeo Da cidade de Silveiras Tá É Terra do artesanato Tá Se você tiver curiosidade Clica no cardzinho E você será direcionado Para o vídeo da cidade de Silveiras Saída quilômetro 36 Vamos seguindo aqui Vamos pegando ali Essa serrazinha aqui Ainda estamos no trecho De Cachoeira Paulista Saída 34 Aqui nós temos É A saída Ou seja No quilômetro 34 Aqui nós temos a saída Para o interior de Minas Para a cidade do interior de Minas Inclusive para a cidade de Cruzeiro Que é A primeira cidade Logo ao deixar aqui A aldovia Hoje está um dia Atípico Pois Não estamos nem em época de Feriado Nem nada Estamos no meio da semana E um trânsito monstruoso De canetas É muita carreta na estrada Hoje Olha só pessoal Observem o fundo Olha Quanto verde A floresta Sem informar não Mas parece ainda Ser virgem Você está na região de Cruzeiro Supão Olha Já estamos aqui na região rural Da cidade de Cruzeiro E vamos seguindo aí o nosso Seguindo aí o nosso Percurso Daqui Até a cidade de Quiluz Ainda temos mais de 25 km E serão percorrindo aí Em média 12 minutos 13 minutos Vamos passar disso A gente está na manufria Fluindo a uma velocidade Variando de 100 a 140 Então o tempo também Está uma variada aí Vamos colar até o nosso meio Fica lento A gente sai da faixa da esquerda E dá a vez para quem Está querendo Seguir E está Mais depressa Lembrando a todos Que se for bebê Não dirija Se for dirigir Dirija com atenção Porque isso é sinônimo E garantia De que você vai chegar No seu destino Com tranquilidade Olha a quantidade de carreta Está na rodovia Da hora a gente encontra Uma carreta É muita carreta hoje O trânsito hoje Está meio complexo Aqui na região Mas não podemos falar Porque A economia do Brasil Se move Em cima das carretas E se nós temos Carretas circulando É sinal que a economia Também está fluindo Então Aqui venham as carretas Isso aí Aqui venham as carretas Que a gente consiga Sobreviver com tranquilidade Financeiramente Olha o verde Olha o verde Olha o verde das montanhas Parece até que tem um tapete Observem Parece um gramado Mas não é não Quando você chega próximo É mato mesmo Só que o mato É tão baixinho Tão uniforme Que olhando de longe Aparenta ser um gramado Interessante, né? Aqui dois fazem as coisas E observem que são vários tons de verde Não é um único verde Vários tons Então se você observar a nossa natureza Nossa natureza é bem completa mesmo Uma radazinha de 80 aqui na divisa Nós estamos agora entrando aqui na Estamos entrando aqui na parte rural Da cidade de Silveiras Uma serrinha aqui Enquanto não vem ninguém A gente permanece na esquerda Se tiver alguém aqui Vindo mais rápido que a gente Abre para a direita Deixa o companheiro passar E seguir Seu destino Se você está chegando nesse vídeo agora Acompanhe a minha carona aí Que nós estamos saindo da cidade de Canas Iniciamos lá em Canas E vamos finalizar esse vídeo Na cidade de Quiluz Falando desta forma, né? Parece até um É, uma pegadinha, né? A gente iniciou em Cana Iniciou em Cana E vamos terminar em Quiluz É, parece uma pegadinha Mas Cana é o nome da cidade Do interior aqui de São Paulo Vamos subir numa serrinha aqui Numa altitude variando aí 590 metros Vamos subir até umas 630, 640 E depois descer novamente E depois descer novamente Vamos lá. Temos um restaurantezinho aqui, pra você que é caminhoneiro amigo da estrada, fica aí a sugestão, Retiro da Serra. É um restaurantezinho muito bom, com um preçozinho atrativo. Não vou falar o preço, até porque esse vídeo vai ficar definitivo no YouTube, e aí o preço não estava sendo irrisório, porque daqui a um ano, dois anos, esse preço já alterou. Então, vou dizer pra vocês que o preço é extremamente atrativo, um preço que cabe no seu bolso. E um cardápio nota 10, além de tudo. Vamos descendo aqui, com tranquilidade. Só curtindo a paisagem, estamos seguindo aqui numa temperatura ambiente, no âmbito dos 34, 35 graus. Aqui dentro do carro, temperatura de conforto, variando aí em 22, 23 graus. Aqui na frente, logo após o radar aí, que a nossa GPS informou, nós iremos cruzar aí o Rio Paraíba do Sul, que se manterá a nossa direita, ele irá seguindo agora ao lado da rodovia, a nossa direita. Para você que não conhece, eu fiz um videozinho do grau alemão, e o grau alemão, os fundos dele, da vista para o Rio. Então, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, para que você possa estar visualizando. Você possa estar visualizando aí, a vista panorâmica do Rio Paraíba do Sul, que está aqui ao nosso lado. Nosso lado direito, a gente já passou por cima dele, agora ele está aqui ao nosso lado direito. Ele vai manter, vai se manter aí ao lado da rodovia. Até a cidade de Parmança, mais ou menos, aí uns 60, 70 km aqui, ao lado da rodovia. Mas iremos finalizar o video antes. Após a curva, aí adiante, nós teremos o posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Então, se você tem alguma dúvida, se os federais estiverem na rodovia, eu já deixei um video aí com as dicas de como passar na fiscalização. Então, vou deixar o cardzinho aqui em cima, para que você possa estar revendo esse video aí, ou vendo pela primeira vez, caso ainda não tenha visto. Hoje, por um acaso, não tem ninguém na rodovia fazendo fiscalização. Então, é apenas reduzir aqui a velocidade e seguir adiante. Sem novidade nesse trecho. Então, vamos lá, vamos lá. Já temos aí, à nossa direita aí, um outdoor aí, já mencionando que estamos próximo do grau alemão, que se encontra situado a 5 km aí, 5 km desse ponto aqui. Então, nos próximos 2 minutos, já estaremos passando em frente ao grau, onde hoje não estaremos parando no grau. Se você tem curiosidade, eu já deixei o card, acesse aí o video do grau, através do card, que já está à sua disposição aí no lateral direita do video. Aqui, nós estamos cruzando a cidade de Lavrinhas, e botando o pé na cidade de Quiluz. Então, já já estaremos finalizando mais um vídeo com chave de ouro. Já estamos aqui na cidade de Quiluz, e vamos finalizar o vídeo na entrada para o centro de Quiluz. Mais um outdoor aqui, à nossa direita, informando que o grau está a 1 minuto deste ponto. Você que está trafegando pela região, está precisando de algum ponto de apoio referente a sanitários, referente a restaurantes, grau alemão a 1 minuto. Vamos lá, vamos lá. Vamos curtindo o verde aí, o verde da paisagem, a estrada extremamente tranquila neste trecho, porque nos trechos anteriores aí estava extremamente carregada, com bastante carreta. Agora, estamos passando por um trecho mais tranquilo. Aqui, à nossa direita, nós temos o acesso para o grau alemão. Lembrando a todos que este aqui é o penúltimo posto de combustível com o preço de São Paulo. Eles costumam informar que é o último, mas não é o último. O último é aqui, na entrada da cidade de Quiluz. Você nem chega a fazer desvio. Você entra, entra no posto e já sai. Entendeu? A cidade de Quiluz já está ao fundo. Essas construções aí, ao longo da montanha, já fazem parte da cidade de Quiluz. A saída para o centro da cidade já está aqui, à nossa direita, nos próximos 30 segundos. Já temos aqui a placa de informação referente à saída para o centro da cidade. E aqui, à direita, nós temos a saída para o centro da cidade de Quiluz. E desta forma, vamos finalizando mais este vídeo com chave de ouro. Curta, compartilhe, ative o sininho, espalhe para os amigos. Todo dia, às 8 horas da manhã, temos uma novidade no canal. Com mais este vídeo finalizado, eu digo para vocês que eu fui. Em breve estarei voltando com mais uma novidade. Hold up. 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 Obrigado.